Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, arroba paulo 5735, se você escreve isso no YouTube automaticamente se você sai no canal do Paulo Nunes, o que eu peço a você? Que aperte o botão de inscrever-se e fique inscrito no nosso canal e nos ajude a chegar aos dois mil inscritos, que essa é a nossa luta e você precisa nos ajudar. Claro que eu quero que você dê um gostei no vídeo antes, agora. Se você se arrepender no meio do caminho, você vai lá e desmancha. Eu acho que é mais fácil você fazer isso do que deixar para dar o gostei no final, que aí o vídeo acaba e você se esquece. Mas meus caros e minhas caras, o bolsonarismo foi eleito em cima de uma coleção de mentiras. Aí o Bolsonaro chegou ao poder. Eu não vou falar aqui da facada, se aconteceu, se deixou de acontecer. Isso fica na imaginação de cada um. A única coisa que eu posso dizer é que eu nunca soube de uma facada que não saísse sangue. Embora um amigo, que é um médico legista, ele disse que em cada mil casos, um pode ser que não saia sangue. Bom, mas não é o que importa. O que importa é o que nós vamos falar sobre a mentira. Lamentavelmente, o jornalismo, ainda que mais profissionalizado, acaba na ânsia de dar notícia em primeira mão, buscando like, essa coisa de rede social, dando o que a gente chama de barrigada. O pior de tudo é que, às vezes, parece que essa mentira colocada no jornalismo, ela é intencional. E isso, evidentemente, prejudica totalmente as pessoas que assistem. Por quê? O que acontece? Você falar uma mentirinha ali para um amigo seu, brincando, é uma história. Mas como você vai para o microfone de rádio mentir, você vai para uma emissora de televisão mentir, a sua responsabilidade é maior. Fundamentalmente, nesse meio que tem concessão pública. Eu entendo que cabe ao governo coibir tais coisas. Nas redes sociais, o Brasil vai ter lei agora. Porque você não sabe, eu posso dizer a você, a coleção de mentiras que eu recebo aqui. Por exemplo, qual é o assunto de hoje? O governador de São Paulo, que é um mentiroso, ele teve a coragem de chegar na Bahia e fazer uma filmagem na estrada Ilhéus e Itabuna, dizendo que ele tinha duplicado. Era mentira. Ele pegou uma ponta do acostamento e fez aquilo que nenhum engenheiro faz. tirou o acostamento da estrada e botou uma pista em um pedacinho, coisa de 4 ou 5 quilômetros. Isso não é duplicação de rodovia, mas ele aí disse que fez, que o governo Bolsonaro... Quer ver outra mentira? Ele é o homem do asfalto no Brasil. Ele não fez, meus caros e minhas caras, nos quatro anos de governo Bolsonaro, 100 quilômetros de asfalto. que qualquer ministro dos transportes, Zé Bedeu, faria. Mas na propaganda, só na Bahia, o Bolsonaro veio três vezes e, na verdade, inaugurou 26 quilômetros de estrada. Pois é. Então, com essa mentira, ele inventou que, como o presidente Lula também responsabilizou, em uma das suas falas, a Ucrânia pela guerra, disse que a empresa Antonov, que faz o maior cargueiro do mundo, deixaria de investir no Brasil 50 bilhões de dólares. Meus caros, minhas caras, o absurdo é tão grande que 50 bilhões de dólares é um quarto do produto interno bruto da Ucrânia. A Ucrânia não é nenhuma, não é nenhuma Luxemburgo, não é nenhuma Noruega, não é nenhuma Dinamarca, é um país europeu pobre. Agora, herdou todo aquele armamento pesado da Rússia, porque no tempo que fazia parte da União Soviética, o que a Ucrânia tem? A Ucrânia tem a maior usina nuclear do mundo, que era construída lá no tempo que era a Rússia, que era todo mundo junto, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se desfez em 91, imaginando-se que o chamado Pacto de Varsóvia, que se desfez em 1991, que a OTAN também iria se desfazer, porque não há razão para ter OTAN se você não tem Pacto de Varsóvia. Ou seja, eram duas organizações militares que se odiavam, conversavam entre si, mas uma querendo comer a outra. Se uma não existe, qual a razão de existir a outra? Não dá. Eu vou colocar aqui um vídeo muito bem comentado para que vocês observem. Tarcísio de Freitas, mentiroso, governador de São Paulo, inventou essa história. Inventou essa história e chamou um rapaz até que comenta direitinho na CNN. E a CNN deu outra barrigada. Porque o jornalista amigo de Bolsonaro fez aquela montagem naquelas imagens onde só tinha interesse de mostrar o general Gonçalves Dias, que era o comandante do GSI, mas os farsantes, os canalhas, os lesa-pátria, que eram do tal, daquele sujeito chamado... que atende pelo nome de Heleno, eles borraram o rosto e disseram que estavam borrando o rosto dos militares. Quer dizer, o militar da alta patente era o general Gonçalves Dias. Então, por que não borrou o rosto? Que ideia é essa de fazer uma matéria borrando o rosto? Por quê? Se todo mundo ali estava na cena do crime. Então, você começa a imaginar que a coisa pode ser... pode ser um... uma coisa combinada. Mas vamos ao vídeo. Eu não vou delongar mais e vou comentar aqui pra você sobre essa mentira do Tarcísio de Freitas, que é o grande vilão dessa história. Então, você vai ver esse comentário muito bem feito aqui. É o jornalismo brasileiro que se define como profissional. as corporações de imprensa que dizem não. Toda a informação tem que passar pelas corporações que praticam o jornalismo profissional. Hoje, tivemos vários exemplos de que o jornalismo profissional brasileiro está doidão. Talvez tão doidão ou mais do que o Bolsonaro. Aliás, ele foi responsável pela eleição do Bolsonaro. Então, esse é um jornalismo doidão. Hoje, a CNN Brasil publicou uma informação que é um descalabro completo. e que serviu como conteúdo para ser divulgado nas redes bolsonaristas. Qual é a informação? A CNN publicou. Ah, representantes da empresa de aviação ucraniana Antonov cancelaram os investimentos que fariam no Brasil. Poxa, no meio da guerra, a Antonov ia investir no Brasil? Tá bom. Quanto que a Antonov ia investir no Brasil, segundo a matéria da CNN? 50 bilhões de dólares na construção de fábricas. 50 bilhões de dólares é 25% do PIB da Ucrânia. Como é que a Antonov ia investir com o país em guerra, destroçado, destruído, tirar dinheiro e investir 50 bilhões aqui no Brasil? Então, o número é um descalabro. A própria ideia é um descalabro. E qual é a fonte da CNN? O governo de São Paulo. O governo paulista do Tarcísio de Freitas passou a informação para o repórter Caio Junqueira, que eu pessoalmente acompanho e gosto do Caio. Ou ele entrou numa roubada ou foi obrigado a fazer essa matéria por indicações superiores. Bom, e qual seria o motivo para o cancelamento segundo o governo do Estado passou para a CNN? A Lula. Sabe essas quatro letrinhas? A culpa é do Lula. L-U-L-A. A culpa é do Lula. A Antonov queria, no meio da guerra, sair lá da Ucrânia e abrir uma fábrica aqui no Brasil e o malvado do Lula foi para o exterior, falou mal da Ucrânia, falou que a Ucrânia tinha que entregar território para a Rússia, então o malvado do Lula deixou, impediu o Brasil de receber um investimento pilionário. Só que não. É impressionante. Se você quiser mais detalhes sobre essa matéria, e ela rodou o dia, ela rodou durante todo o dia nas redes, bolsonaristas. Está aqui, foi publicada essa reportagem, por assim dizer, no jornal apresentado pelo William Wack. o Caio Junqueira daqui ao lado, o repórter aqui de barba, jornalista profissional da CNN, criou essa fake news de que a Antonov estava cancelando o investimento do Brasil por culpa do Lula. Quem é que pegou a tela da CNN e espalhou? O tal do Nicolas, aquele que põe peruca. Um delinquente juvenil chamado Nicolas, que é um deputado muito votado, foi muito votado lá em Minas. Bom, a gente olhando, quem conhece um pouco de economia, vê que não para em pé, histórico. Mas, poxa vida, um repórter foi enganado, foi enganado pelo governo do Tarcísio. Gente, o que fica muito claro aqui tem uma operação entre empresas midiáticas e uma elite econômica brasileira junto com o Tarcísio para criar o neobolsonarismo. O Tarcísio está alimentando isso com a ajuda do Menin, dono da CNN Brasil, que é o dono da MRV. Desculpem, os atleticanos. É o homem forte do galo, do Atlético Mineiro. E é o dono da CNN, dono da MRV, dono do Banco Inter. Já tinha divulgado aquele vídeo para derrubar o GDias protegendo o rosto dos delinquentes militares. E hoje, aprontou mais essa. Mas, para completar o dia, como é que termina essa história? Com a Antonov, a empresa ucraniana mandando uma nota dizendo que está tudo errado, não existe nada disso, não tem nada disso, não sei de onde tiraram essa história. A Antonov mandou publicar a nota, que eu vou colocar aqui para vocês também. Mas está na nossa matéria aqui. Ucraniana Antonov desmente a fake news divulgada pela CNN. Eu tinha a nota aqui separada, está aqui. Eu vou mostrar a própria nota na página da Antonov, para vocês verem o grau de loucura que chegou. Aí, minha senhora, loucura? Será que ela foi usada? A CNN é tão bobinha? O William Vack é um novato, não sabe nada de economia? Foi usado assim pelo Tarcísio de Freitas? Porque o Tarcísio, qual é a história que o governo de São Paulo conta? Que dois representantes da Antonov foram ao palácio dizendo que queriam sim. Eram representantes que falavam em nome da empresa. Só que a Antonov disse que não tem representantes no Brasil. Aqui a nota é oficial da Antonov Company. Atualmente, nos meios de comunicação da República Federativa do Brasil, informações incorretas estão sendo divulgadas sobre a alegada suspensão das negociações da companhia Antonov sobre o suposto início da produção de aeronaves no Brasil. A Antonov anuncia oficialmente que realiza-se em consultas regulares com parceiros estrangeiros. No entanto, a Antonov não tem seu representante autorizado no Brasil, não deu a nenhuma pessoa incluindo escritório de advocacia, autoridade para representar os interesses da empresa. A Antonov destaca que está amplamente interessada em desenvolver uma operação com a República Federativa do Brasil. A mensagem da imprensa brasileira não é a posição oficial da Antonov, a fim de evitar a manipulação e a deterioração da parceria internacional e aí segue dizendo que vai não dar crédito para estas informações. Então nós temos uma operação em que a Antonov desmente a CNI. No fim e ao cabo, foi isso que aconteceu. Não foi o único doidão, o William Wack, desculpe o William, que eu acho que foi um repórter muito bem preparado, porque ele era repórter, gostava de ver as matérias dele, apesar de divergir muito das posições dele políticas, mas um bom repórter. Acabou saindo da Globo naquele episódio em que falou uma frase entendida como uma frase racista. quem está doidão nessa história? O Menin, o Tarcísio, o repórter, o William Wack, a CNN, quem é o doidão dessa história aqui? Foi mal? Eu estou doidão. vai dizer o jornalismo da CNN Brasil. Bom, você viu aí que é uma brincadeira que está acontecendo no Brasil. quer dizer, você mente e depois vem dizer que está sob efeito de morfina. Isso é uma outra história. O Bolsonaro pregou essa mentira no depoimento à Polícia Federal e um médico, muito meu amigo e muito inteligente, disse, olha, morfina não causa nenhuma confusão mental na pessoa. Alivia a dor. agora ninguém fica doidão com morfina não, fica com maconha. Entendeu? Maconha deixa o cara doidão. Pois é, mas como é mentira, o cidadão inventa que estava no hospital e tomou morfina. E o pior é que o meu amigo disse o seguinte, não se aplica morfina quando alguém está sentindo dores estomacais, porque piora o estado. Não sei por que ele disse que piora, mas ele é médico e eu não sou. o fato é que o ministro Tarcísio ou o governador que não sabia nem onde morava em São Paulo, ele está imbuído de continuar o esquema bolsonarista da mentira. Ele se sente o paladino da moralidade. Nunca foi grande coisa. Mas aproveitou a carona do governo Bolsonaro e aí largou a mentirada. O que Tarcísio fez como ministro dos transportes ou da infraestrutura sei lá o que foi vender ferrovia, vender estrada, vender sempre. Isso não me parece uma grande obra. Obra é realizar alguma coisa. Mas eu gostaria, por exemplo, que você me dissesse qual foi a estrada que o ministro Tarcísio construiu nos quatro anos de governo. Está aí, então, parte para mentira, para prejudicar e dizer que pelo fato de Lula ter direito a dar sua opinião. Alguém pode dizer que a opinião não estava correta, mas não tem problema, é a opinião. E dizer que a Antonov deixou de investir no Brasil 50 bilhões de dólares. Meu Deus do céu. A Ucrânia, o produto interno bruto da Ucrânia é de 200 bilhões de dólares. É um país pobre, não é um país rico. Não é igual o Brasil que chega perto de trilhão. E aí, falou isso, eu não vou investir. Como se uma empresa ficasse ligada em palavras se ela tem condições de ter rendimento. Ora, se fosse dessa maneira, os Estados Unidos, um dos quais o Lula responsabilizou pela continuação da guerra, e eu corroboro com a ideia, porque eu sei que o norte-americano adora vender arma, e se não tem guerra, ele faz a guerra para vender. Ah, quem está falando aqui sou eu. Agora vê se não é verdade. Um país que tem 240 anos de existência e somente durante 16 anos deixou de fazer guerra. Claro que quer testar e vender as armas. Os Estados Unidos deixaria de investir no Brasil? Por que não há essa história de investir no Brasil? O cara coloca as coisas no Brasil para ganhar dinheiro. Quase todas as empresas, por exemplo, nos anos 60, eram tudo norte-americano no Brasil. Acontece que o mundo evoluiu. Aí você tinha aqui a Chrysler, Chevrolet, parece que é tudo a mesma coisa. Aí você tinha a Ford, também. Mas era só isso, né? Você tinha aqui no Brasil, eu acredito, até o governo Collor, quatro empresas de produção de automóveis, essas duas que eu falei, mais a Volkswagen e tinha outra que eu não me lembro aqui, a Rio. Hoje, você, eu mesmo, eu como sou um cara muito burro nessa matéria de carro, são tantas marcas que eu vejo que eu não sei quem é quem, né? Antes não, antes você sabia o que era Volkswagen, o que era Chevrolet, né? E depois a Fiat que entrou aqui no Brasil e que todo mundo caiu na besteira igual eu de ter dois carros da Fiat, né? dois não, três. E sempre me dei mal, no último não foi tanto, mas os dois primeiros foi o carro do sofrimento. Eu me lembro que eu tinha um Fiat vermelho em 88, 89, por ali, e aí minha filha era pequena, minha filha mais velha, ela falava assim comigo, Paiinho, por que que seu carro abre a porta quando passa na porta do Banco do Brasil? Parecia até que era pra pegar dinheiro, mas não era, porque é uma curva e a porta não segurava, coisas do carro velho da Fiat. Bom, mas então, meus caros e minhas caras, concluindo aqui o nosso vídeo, temos que nos preparar para a mentirada de Tarcísio. Ele acha que pode ser candidato à presidência da República assim que terminar o governo de São Paulo. São Paulo é um país. São Paulo tem o maior produto interno bruto no Estado do Brasil e o maior produto interno bruto na cidade de São Paulo. Portanto, é um Estado rico, apesar de que tem gente que não tem, que passa a necessidade de São Paulo. Mas é rico. E aí, o cidadão que é governador de São Paulo, ele se cacifa naturalmente para disputar uma eleição presidencial. Mas você já tem que saber logo de uma coisa. É muito melhor você votar para presidente da República no governador de Roraima se ele for sério do que você votar no governador de São Paulo se ele for um mentiroso como é Tarcísio, capaz de plantar uma matéria dessa na CNN. Das duas coisas, uma, ou ele enganou o repórter ou ele combinou com tudo. Não pensem vocês que as grandes corporações não fazem nada errado, não. Fazem sim. agora, ficou essa bagunça, eu recebi inclusive aqui dos meus amigos bolsonaristas que não cansam de me mandar fake news, um dos quais pediu comenta aí, Paulo Nunes, essa perda de 50 bilhões. É engraçado, né? É claro que eu sabia que isso era mentira, mas eu não dei bola dessa vez. Pois é, pense sempre quando você ouve e vê uma notícia esquisita como essa. Era simples. Poxa, onde é que a Antonov ia achar 50 bilhões para fazer fábrica no Brasil quando o país dela está em guerra? É mole. Coisa de bolsonarista, né? Afinal de contas, eles não inventaram que Lula estava no Palácio do Planalto comandando os bolsonaristas na quebradeira do Palácio? Porque de uma hora para a outra, de uma hora para a outra, a bandidagem de verde e amarelo virou tudo metista. Toma vergonha na cara, cambada. Boa tarde.